Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como ativar o resumo de notificações no iPhone. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como ativar essa questão do resumo de notificações dentro do iPhone. Você sabe a importância de receber notificações no seu aplicativo, no seu iPhone, afinal ele vai nos manter sempre atualizado sobre novas mensagens, novidades e avisos que a gente recebe diariamente na tela do nosso celular. Então, esses pushs, essas notificações são importantes porque às vezes você precisa de receber informações, só que você recebe muitas informações e isso acaba acumulando diversas informações na nossa tela. E isso aí acaba distraindo o usuário totalmente, tá? Então, assim, o resumo de notificação é uma forma eficaz de você organizar os alertas que são enviados aí por aplicativos no seu smartphone. Então, por exemplo, o aplicativo do iFood. Às vezes ele manda algum tipo de notificação ali com algum cupom, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é importante a gente ter esse resumo de notificação habilitado, tá? Então, você recebe um conjunto aí de notificações para cada aplicativo que você escolhe em horários agendados do seu dia, tá? Então, você consegue gerenciar essas notificações. Bom, o primeiro passo é a gente acessar aqui as configurações. Então, eu vou estar acessando aqui as configurações, ó, clicou em ajustes ali no caso, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu clicou no aplicativo ajuste, agora a gente vai procurar pela opção notificações, tá? E aqui a gente já está na telinha de notificações. O primeiro passo é a gente selecionar aqui, ó, resumo agendado. Então, a gente habilita aqui. Você clica em continuar. E aí, ele vai pedir para você incluir as mensagens que são relevantes aí. Ok, ele fala mensagens diretas e notificações relevantes não são incluídas porque sempre são entregues imediatamente, tá? Aqui, no caso, você pode estar marcando quais são os aplicativos. Ou você pode aqui expandir também, tá? E você pode filtrar ali o aplicativo que você deseja. Por exemplo, 99. Aqui, você pode pegar o WhatsApp também. Ah, não, quero receber uma única vez de forma agrupada ali, né? Do WhatsApp. As notificações aqui também do ConnectSUS, tá? E você manda adicionar. Aí, aqui, você pode selecionar qual que é o horário agendado que você deseja receber essas notificações. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui as 8 horas e o segundo resumo aqui as 18 horas. E você simplesmente ativa essas notificações, tá bom? Aqui, ó, ele mostra aqui também todos os aplicativos. Você simplesmente pode vir aqui e falar que você quer aquele aplicativo dentro daquele horário agendado, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Lembrando que vocês podem deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.